Deus, hoje é terça-feira, Pai, dia 2 de julho. Em Tua presença somos gratos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que nos cercam. Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Salmos 107, 1 Senhor, reconhecemos Tua fidelidade e Te louvamos por Tua constante provisão. Pedimos que Tuas bênçãos continuem a nos acompanhar, conforme prometido em Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. No ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Que possamos buscar Tua vontade em todas as circunstâncias e viver segundo Teus princípios. Fortalece-nos com Tua sabedoria e discernimento. E que nossa vida seja um testemunho do Teu amor e graça. Amém. Amém.